Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje a gente tem recebidos da China Já deixa teu joinha aí no vídeo e vem comigo Eu tô pra fazer esse vídeo, ó, há muito tempo Só que foi assim, eu pedi produtos e um dos produtos que eu pedi Ele não tinha em estoque, né, então eu tive que esperar chegar E assim, todos eles vieram separados Essa é a única parte, assim, chata, né, de fazer pedido da China Mas assim, também vem da China, né gente, não dá pra chegar de um dia pro outro Às vezes tem encomenda aqui dentro do Brasil mesmo que demora mais do que da China Essas lojas online da China, eles demoram, né, todo mundo já sabe Eles demoram cerca de um mês, dois meses, até três meses, né E eu recebi tudo assim, picadinho Hoje os produtinhos que eu vou mostrar pra vocês, eles todos vieram da loja New Chic Aqui no box de informações tem o link da loja E como é da China, né gente, é aquele tipo de loja que tem de tudo, né Roupa feminina, masculina, infantil, é, biquíni, acessórios, maquiagem, tem de tudo Eu vou começar pela maquiagem que eu pedi Esse pincelzinho aqui, ó, que é duplo, tá vendo, ó Ele é pra esfumar, ele é mega macio, mega macio mesmo Então assim, ó, adorei, dois em um Vou pedir essa palhetinha aqui, ó Gente, ela é toda no brilho Vocês podem imaginar que por dentro ela também é assim, né, lógico Ó Caixinha E a minha palhetinha mega purpurinada Ó Ai Cara, eu enlouqueci Gente, eu tenho uma dificuldade assim, absurda De passar sombra E depois colocar glitter e tal Eu faço cagada no olho Mas eu amo o brilho Amo, 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 amo glitter Então assim, quando eu vi essa palhetinha Eu falei, caraca, é essa que eu vou pedir E aqui no Brasil eu já comprei uma palhetinha menor, né, do que essa Mas assim também, toda de purpurina Comprei no Sahara, mas assim Ela era toda de purpurina só por cima, sabe? Conforme você ia passando Essa daqui eu já cutuquei Algumas, ó Pra ver aqui, ó Tem uns negocinhos assim cutucados Que é pra ver se Esse brilho, esse glitter é só em cima, né Porque aqui eu já comprei palhetas assim Essa não Essa tem o brilho até lá embaixo Ai Ai, eu amei Gente, dá vontade de usar brilho assim todo dia, juro Eu pedi na loja três pares de meias Uma delas eu já usei Muita gente perguntou onde é que eu tinha comprado Porque ela é muito diferentinha, muito fofinha Elas são assim, ó Tá vendo? Isso aqui fica transparente, né Ela é uma sapatilhazinha rendada Tanto em cima, ó Essa partezinha que fica assim, no pé E aqui assim vai aparecer o seu pé Aqui assim ela também é rendadinha Então assim, com tênis ela fica linda Porque aparece só essa rendinha de cima Né É... Com sapatilha Que não é uma coisa que combine meia com sapatilha Fica uma gracinha Porque parece que isso aqui é uma renda Sabe? Ela dá assim Outro visual, outro visual mesmo Eu amei e achei ela super diferente, né Eu nunca vi uma meinha assim aqui Eu quis logo uma preta Uma rosa Olha que coisinha mais linda Ai, gente Branca Olha que gracinha, gente Ai, ela fica linda Olha o pezinho todo transparente Muito linda Muito linda, muito linda A gente só encontra a meia rendada Quando é meia sete oitavos, né Na perna Então a renda ela fica só na perna Mas esse tipo de meia calça Não é o tipo de meia calça Que todo mundo vê a renda, né Não é Então quando eu vi essa meinha Eu falei Caramba, uma meia soquete Falei Meu Deus do céu E com rendinha Eu falei Ah, é minha Eu quero todas as cores E o que eu mais amei Quem me conhece sabe que eu sou a louca das botas Sou da geração da Xuxa, né Das paquitas E tal assim Eu sou apaixonada por botas E aí eu pedi essa bota aqui, ó Linda Ela é Ela é muito diferente Ela é marrom Ela não tem salto, tá vendo Ela é baixinha Parece uma bota peruana Uma bota de índio, sabe Canadense Eu amei, cara Eu fiquei assim, encantada Eu amo botas Botas diferentes, então Sabe, aquele tipo que você sabe Que ninguém vai ter igual Você vai poder sair assim, sabe E o alto todo mundo vai olhar e pensar assim Que bota Ela na frente Ela tem esse estampado Né E atrás ela é toda coloridinha, ó Ainda tem um corinho aqui Pra dar um lacinho E ela é simplesmente linda Quando essa bota chegou Né Que foi o último produto a chegar Assim que eu abri Eu falei Caraca, olha que bota linda e tal E minha irmã tava aqui em casa E aí ela olhou Ela falou Nossa, diferente e tal Nunca vi uma bota assim Eu falei Caramba, muito bonita, né É pra quando eu for viajar pro Peru Aí minha irmã olhou Pô, que legal isso Tu vai pro Peru quando? Falei Pô, ainda não sei quando eu vou, né Mas quando eu for Eu já tenho uma bota que super combina Minha irmã morreu de rir Mas a gente nunca sabe Fé em Deus que um dia vai, né gente Então assim Na hora que eu viajar pro Peru, ó Já tenho uma bota Mega linda Diferentona Eu amei Amei mesmo Pra quem quiser conhecer mais da loja Aqui no box de informações tem o link Não esquece de deixar o joinha aí no vídeo Ok? Se inscreve aqui no canal E continua acompanhando aí todos os vídeos Um super beijo E até o próximo vídeo